Deixa que eu falo, como diria o meu grande amigo jornalista, extremamente competente, Alex Bagé. Mais uma rodada do Gauchão foi pra conta ontem, né? O Grêmio, depois da demissão do Renato, fez a sua primeira partida lá no Estádio Centenário contra o Caxias, que se nós pegarmos os retrospectos mais recentes, sempre foi jogo difícil lá, né? Nunca é fácil jogar contra o Caxias no Centenário para o Grêmio nos últimos anos pra cá, assim. Se pegar o histórico mais pra trás, a gente vê que o Grêmio tem uma larga vantagem até mesmo lá no Centenário, né? Mas, enfim, ontem foi um jogo diferente, né? A gente viu ali uma equipe totalmente jovem, duas estreias bastante interessantes, que eu gostei de ver, tanto do Thiago Santos quanto do Rafinha, né? O Rafinha não errou um cruzamento sequer, né? Pareceu com muita qualidade em todas as ocasiões que ele foi acionado. Ele fez boas jogadas e, inclusive, aos sete minutos, ele, depois de uma enfiada de bola do Jean-Pierre pra ele lá na ponta, ele cruza a bola certinho na cabeça do Ferreirinha, que acabou concluindo pra fora. Uma cabeçada perigosa, né? Dá pra dizer que foi uma chance de gol que o Grêmio teve. Depois, aos treze minutos, o Jean-Pierre faz uma boa jogada, o Ferreirinha cruza e o Ricardinho tenta de bicicleta, né? Por muito pouco ele não acerta, ele domina. Foi muito rápido, né? Aquela bola, ele domina, a bola já dá uma subidinha, ele já tenta uma... Não nem chega a ser uma bicicleta, uma pocheta, né? E foram as duas grandes chances de gols que o Grêmio teve no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, logo aos dois minutos, tivemos uma cobrança de escanteio do Jean-Pierre lá no segundo pau, a bola escorada e aí veio pro Thiago Santos tentar de bicicleta também. Lembram dessa jogada? Ele tenta a bike, né? A bola vai pra fora. Até passou um pouco longe do gol, mas foi um lance curioso porque o Grêmio fez uma jogada... Pareceu ser uma jogada ensaiada. O Jean-Pierre toca consciente lá no segundo pau, né? A bola é escorada pro meio e o Thiago Santos tenta essa bicicleta. Depois, aos quinze minutos, o Jean-Pierre toca pro Ferreirinha, que corta e bate muito bem. Ele coloca a bola muito bem a gol, né? Mas daí o Marcelo Pitol brilhou, um grande goleiro que é, a gente conhece bem ele, né? Já é um goleiro experiente, rodou em vários clubes do interior do estado, inclusive se formou nas categorias de base do Grêmio. Goleiro de muita personalidade, fez uma bela defesa, isso aos quinze minutos. Depois, aos dezenove, o Ferreirinha fez uma linda jogada, aos dezenove. Ele driblou dois marcadores na ponta direita, né? Deixou na saudade, assim. Coisa que a gente vê raramente hoje no futebol, né? O cara vem e tem a vitória pessoal diante de dois adversários passando voando, assim. Fazia tempo que a gente não via, né? E o Ferreirinha tem essa virtude, né? No futebol dele. Ele passa pelos dois, deixa na saudade os dois marcadores. E na hora de cruzar, ele dá uma paulada pra dentro da área, só que muito alto, né? Daí a bola acaba passando por toda a extensão da meta do Pitol. E se ele cruza rasteiro, pode acontecer de bater em alguém e entrar. Ou até mesmo se ele rola pra trás, tá chegando ali dois atletas do Grêmio, né? O Darlan e o Jean-Pierre, enfim. Mas foi uma boa jogada, né? E aos 24, aos 34 do segundo tempo, o Jean-Pierre toca lá pro Ferreirinha na ponta. O Ferreirinha dá uma paulada rasteira pra área. E o Elias Manuel perde a nossa maior chance de gol na partida, ao meu ver, né? Maior chance de gol na partida, justamente essa do Elias. Mas não crucifico tanto, porque foi muito forte o chute, né? O Ferreirinha não passou a bola pra ele. O Ferreirinha chutou a gol, né? E acabou vindo muito forte, muito rápida. Não deu tempo do Elias nem se posicionar pra conseguir a conclusão. Ele acaba... A bola acaba batendo na canela, na perna dele ali. E sobrando direitinho na mão do Pitol. Mas poderia bater na canela e entrar também, porque foi uma questão de azar ali, né? Não crucifico o Elias. Não considero um gol perdido. O que eu gostei de ver foi que o Grêmio não tomou pressão. Nós não vimos o zagueiro no mano a mano com o atacante adversário. Coisa que a gente estava vendo com muita constância, né? A entrada do Thiago Silva nos deu... O Thiago Santos nos deu essa tranquilidade ali, né? Essa segurança pra nossa zaga. Eu acredito que quando voltar as peças, né? O Kahneman, o Jerumel, nós tiver o Rafinha na direita, o lateral esquerdo, que eu lamento profundamente que ontem não possa ter jogado, né? O Guilherme Guedes não foi inscrito pro Galchão. Infelizmente, um grande erro da direção, né? Porque era jogo pra ele ontem. Nós tivemos que jogar com o Felipe improvisado na esquerda, que a gente sabe que é um lateral direito, né? Mas, enfim, acredito que depois que voltar todas as peças, o Thiago Santos vai nos dar essa consistência ali no meio. Essa marcação, justamente o que estava faltando, né? Aquela proteção ali vai dar mais liberdade pro próprio Maicon jogar. Ou o Mateuzinho, quem tiver em campo, vai ficar um ou outro. Não tem como jogar os dois, né? Thiago Santos, daí é Mateuzinho ou Maicon no sul. Daí o treinador que define qual os dois saem jogando. Eu prefiro sair com o Maicon, né? E entrar o Mateuzinho no segundo, quem sabe? O Jean-Pierre vai ter mais liberdade pra jogar. Os próprios extremos também, né? Diga-se de passagem, o Léo Xu entrou somente aos 39 do segundo tempo ontem. Acho que foi um erro também, porque ele vem com muita moral, vem querendo, né? Um jogador que fez um gol num Grenal, um jogador que fez um gol tão importante. Isso dá uma moral pro jogador, eleva a autoestima dele, né? E com certeza ele merecia mais espaço, não só ontem, mas até mesmo no jogo da pré-libertadores, né? Que nós acabamos sendo eliminado pelo Independiente de Ovale, ele poderia ter entrado ao invés do Luiz Fernando, por exemplo. Mas eu gostei do Grêmio ontem, né? Não tomamos pressão. Se vocês pegarem os melhores momentos da partida, o Breno não fez nenhuma defesa. Só intervenções. A defesa foi segura o tempo todo. O Caxias não é um time desprezível, né? É um time que tá ali entre os quatro do gauchão e com certeza provavelmente vai ficar entre os quatro. E amanhã já tem outro desafio, né? Amanhã já tem outro jogo aqui na Arena contra o Novo Hamburgo. Um jogo importante, por quê? Porque nós estamos com 18 pontos e os Moranguete tem 20. Se nós ganharmos a partida, a gente passa deles e ficaremos com o mesmo número de jogos e com um ponto a mais. E aí na outra rodada, no final de semana, a gente vai lá em Erechim jogar contra o Ipiranga. Aí sim é um jogo que é importante a vitória justamente pra continuar em primeiro lugar no geral pra depois decidir em casa a segunda fase nos mata-mata. Falei para o Canal 7 Gremista. Quero convidar vocês pra participar de nossas plataformas aqui, ó. Canal 7 Gremista em todas as plataformas possíveis. Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Canal 7 Gremista, o seu canal tricolor. Falei e assina embaixo. Falei e assina embaixo.